Olha, atenção, você tá naquela situação que quando chega dia de finados, os amigos, os vizinhos vão tudo pra porta do banco, acender vela, levar a coroa, você tá enterrado lá no banco. Então preste atenção aí, o Procô de Maringá está promovendo aí uma semana de renegociação de dívidas. Até sexta-feira os interessados podem procurar um espaço que foi montado na Faculdade Cidade Verde. Interessante, gente, que os descontos podem chegar até 90%. Veja aí. Seu Jurandir é comerciante. Na crise ele pegou alguns empréstimos para manter o negócio e não estava conseguindo pagar. Ele aproveitou a semana de renegociação para sair daqui aliviado. Estava com umas dívidas e estou quitando todas nessa faixa aí de 90% de desconto. Chegou numa hora boa, nós estamos retornando às nossas atividades, que ficou muito prejudicada com o tempo aí e está sendo bem favorável. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, 90% das famílias têm algum tipo de dívida. A maior parte com cartão de crédito. Pensando nisso, o Procô de Maringá organizou a semana da renegociação de dívidas bancárias. Até sexta-feira, cerca de mil pessoas devem passar pelas oito instituições financeiras envolvidas. As propostas são atrativas. Aqui, como nós podemos observar, tem bancos aqui que podem chegar até 90% de desconto da dívida. Então, às vezes, aquela pessoa aqui fica até às vezes receosa de procurar o banco, né, ou procurar a instituição para tentar negociar. Falar, ah, eu não vou conseguir pagar, foge da minha realidade. Aqui não, às vezes a gente está buscando até informação mesmo de quanto você deve e quanto custaria isso. É uma maneira da gente estar podendo propiciar as pessoas de se reinserirem no mercado consumidor.